Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Preparada para mais uma dica? Então vamos lá. Eu mostrei no vídeo anterior a coleção do Hair Clip, isso mesmo, tá? Do Candy e vou fazer o do pulseireismo. Olha aqui. E tô preparando, tá? Um vídeo com muitas, mas muitas dicas que você não pode perder, que é o da pulseira. Vai ter medidas, tamanho, opções, todo o material, o que é legal, o que não é, no kit, tá? De pulseira. Então vamos lá? Mas hoje a dica que nós vamos pegar é essa daqui, o Hair Clip. O kit do Hair Clip, ele conquistou tanto o coração da princesa como da mamãe também. Passou a ser um item necessário e um item queridinho, tá? Queridinho que eu digo é que ele sempre tá na compra, né? sempre tá na venda. Então, ó, tá aqui pra poder agregar e somar na sua produção. Prontinho, agora o assunto vai ficar sério, tá? Tuirinha, por que que você tá mostrando dois kits? Esse daqui eu fiz no biquinho de pato, quatro e meio, e esse daqui no de cinco e meio, tá? Trabalhei com dois tipos, tá vendo, ó? Aqui eu usei granulado de biscuit e aqui lantejola, mini paetê. E essa dica eu vou dar completa pra vocês, tá? O lacinho, nós vamos usar a mesma medida para os dois tamanhos, né? O do cereísmo, tá? Eu trabalhei com o bico de pato, quatro e meio, mas você pode fazer o do doce também nessa medida, tá? E o do duny, cinco e meio, tá vendo? Os biquinhos de pato eu encapei com a fita jeans número 2, que é de 10 milímetros. O lacinho eu usei a fita número 5, tá? A medida de 11 centímetros, tá vendo? Usei a mesma medida nos dois lacinhos, tanto no cinco quanto no quatro e meio, tá? Cinco e meio com o quatro e meio. Aqui eu vou usar um aplique, tá? Ele é emborrachado, um peixinho, que tá super em alta. E no do docinho, esse duny, que é de plástico. Aqui eu já até separei, tá vendo? Da pulseira e já adaptei. Tem essa dica no canal. E eu vou tá deixando o link na descrição pra vocês verem como que eu transformo o aplique em pingente, tá? Vou usar o granulado, que é o de biscuit, tá vendo? E pra aplicá-lo, eu vou usar a T6000, tá? Pra colocar os apliques, a Tec Bond de sereia, eu vou usar o mini paite, que é a lantejoula, tá? Então, vamos lá agora pro passo a passo. Eu vou pegar, pra começar, gente, eu vou encapar, tá? O biquinho de pato com a cola quente. Lilia, mas é seguro? Gente, eu uso a ladeira de 60, tá? Ela esquenta muito, ó. Não dá nem pra segurar o bico de pato assim, tá? E uso o bastão, que eu mostrei e recomendo aqui no canal, que é um importado. Porque o bastão, a qualidade do bastão também some muito, tá? Interfere demais. Então, ó, você lá aponta e vou finalizá-la, tá vendo? Agora, ó, ok? Você vai encapar todos os biquinhos de pato, desse jeitinho, tá? Dessa forma. Nunca encape essa parte aqui, tá? Porque ela costuma pegar no cabelo e, às vezes, o suor com a fita vai acabar mofando a fita. Então, ó, prontinho. Agora, eu vou preparar o lacinho com vocês, tá? Então, vamos lá? Porque se você parar pra observar, ele tá o gravatinho ao contrário, né? Gente, isso mesmo. Eu amei o gravatinho ao contrário, tá? Então, ó, dobrei no meio, coloquei um alfinete. Aqui eu vou ultrapassar essa distância, tá vendo, ó? Ok, ó lá. Viu? Agora, nós vamos para o alinhado, ó. Um, tá vendo? Vou tirar o alfinete, ó. Dois, três, quatro. Desse jeito aqui mesmo, dessa distância, viu? Aí, eu vou fechar, ó lá. Puxei e vou voltar. Ó. Prontinho. Eu gostei dessa parte do lacinho pra cima, gente. Olha que lindo. É, eu amei. Então, ó. Agora, nós vamos fazer o acabamento. Essa parte aqui, nós vamos colocar cola quente, cola quente. Vamos lá. Com cuidado pra não queimar a mão, tá? Então, ó. Agora, eu vou girar, tá? Vou cortar aqui, ó. Vou dar uma selada. Prontinho. Aqui, eu costumo selar novamente, ó lá. Só pra fita ficar bem grudadinha. E olha que lindo, gente. Eu cismei, tá? Com esse gravatinha do lado oposto. Não sei por quê. Quis ele. Achei diferente. De vez em quando, diferente é bom. Então, vamos lá, ó. Eu vou pegar um dos biquinhos de pato. Vou fazer isso aqui, ó. Cola quente. Agora, eu vou pegar o lacinho e vou colocar numa posição, deixando sempre essa parte aqui pra abrir e fechar sem precisar encostar em cima do laço. Olha que coisa fofa que fica. Ó. Viu? Olha lá. O acabamento. Tudo bonitinho, tá? Agora, vamos colocar... Nós vamos agora a fazer o aplique, tá? Então, ó. Eu vou pegar aqui os dois. Por quê, Lili? Pra poder tirar logo a dúvida dos dois, gente. Eu pego aqui, ó. Tech Bond. Cola quente. Viu, né? Ó. Lili, por que a cola quente? A cola quente é só pra poder segurar ele na posição enquanto está secando, tá? Prontinho. Ó. Viu? Ok. Agora, vamos colocar o caranguejo. Prontinho. Agora, ó. Cola quente aqui e aqui. Agora, vamos lá. Ok. É só pra poder manter firme, tá? Porque até que bonde ela precisa secar, tá vendo? E a cola quente ajuda a não sair do lugar. Agora, vamos trabalhar com a T6000 pra finalizar. No de 5, eu vou aplicar o granulado, tá? Então, vamos lá. No de 5, é o granulado. Então, o granulado, você vai passar a ter T6000 dessa forma aqui, ó. Prontinho. Olha como ficou, ó. Agora, eu vou jogar o granulado. Gente, sempre jogando pra ele cair naturalmente, tá? Ali, ó. Depois que você jogar, aí sim, você pode apertar, tá? Pra poder fixar bem. Viu? Ó. Dessa forma assim. 5,5 já tá pronto, viu, gente? Agora, eu vou deixar ele aqui secando. Depois que ele secar, você vai dar uma batidinha, assim, pra cair só o granulado que tá solto, tá? Que ficou solto. Então, ó. Tá aqui o kit 5,5 prontinho. Agora, nós vamos para o de sereísmo, tá? Que é esse aqui. Nós vamos aplicar a lantejoula nele. Só que a lantejoula, ela é diferente. Você vai fazer pontinhos ali. Tá vendo, ó? A aplicação dela é totalmente diferente do granulado, ó. Eu vou colocar ela nas posições que já colocando, tá? Gotinhas de cola. Tá vendo? Ó. Esse trabalho aqui, você já vai fazendo aplicações assim, tá? E é rápido também. Gente, esse kit reclipe, aliás, a maioria dos kits do reclipe, é um sucesso em venda, tá? E, geralmente, eles são fáceis de fazer, ó. Não dá trabalho, não, tá? Pelo menos, os modelos que eu escolho. Então, ó. Olha que lindo que ele ficou, tá? Vamos lá? Mais um kit pra venda. Esse aqui é o de 4,5. Vou fazer as pulseirinhas dele. Olha, mais um kitzinho pra vir pra venda. Pra arrasar pra vocês. Olha, espero que vocês tenham gostado. Que vocês façam bastante, gente. Que vocês vendam muito, mas muito mesmo. Qual a mensagem que você deixa hoje? A mensagem que eu quero deixar pra vocês, tá? No dia de hoje, é aquela que tá no meu coração. E eu quero dividir com vocês. Sonhe. Hoje eu acordei com essa palavra na minha mente, sabe? Com essa palavra no meu coração. Sonhe de olhos abertos. Sonhe acreditando e vendo o quanto Deus tem coisas pra realizar na sua vida. Deus, ele é um Deus de detalhes. Às vezes, muitas das vezes, às vezes não, muitas, nem precisamos pedir. Nem precisamos falar da nossa necessidade. Ele sabe. Ele só quer ouvir da nossa voz assim. Cuida de mim. Ele só quer que nós confiamos, acreditamos e temos fé. Fé que ele vai realizar todos os nossos sonhos. Ai, Lili, mas isso é o quê? Eu tenho que sentar e esperar? Não! Você tem que fazer a sua parte. E a sua parte qual é? Trabalhar, não desanimar, ter fé, agradecer e a luta ir desse jeito. Longe se vai quem acredita e Deus ainda realiza sonhos. Carrega essas duas, tá? Essas duas frases com você. E acrescenta a terceira. Sonhe de olhos abertos pra enxergar tudo que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Um beijo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.